Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria especial para técnico de raio-x e outros profissionais que têm contato com radiação ionizante. Bom, aposentadoria especial, antes da gente entrar no assunto mesmo para vocês, vou fazer uma explicaçãozinha rapidinha aqui para vocês entenderem. Aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição em que a pessoa que tem acesso ou contato com agentes especializantes, insalubres, perigosos ou penosos, consegue se aposentar antes. Com 25 anos, normalmente, de tempo de contribuição, essas pessoas já podem se aposentar. Para você que é técnico de raio-x, tecnólogo, dentista, radiologista ou, por algum motivo, tem contato com radiação ionizante, seja porque trabalha com esses profissionais ou por qualquer outro motivo, você tem direito de se aposentar antes. Há duas formas de enquadramento para você saber se a sua categoria é ou não especial. Até 28 de 4 de 1995, a lei previa esses dois enquadramentos. Hoje, na verdade, só tem um. Vocês vão entender. Até essa data, você poderia ter direito à aposentadoria especial porque você estava dentro de uma das categorias previstas. Bom, lá nessas categorias, dentre elas, estão listados técnico de raio-x e médico radiologista. Mesmo que você, de repente, não tivesse enquadrado nessas duas categorias, a justiça aceita o enquadramento por equiparação. Para vocês, porém, que têm contato com radiação, essa divisão entre categoria e exposição a agente não tem tanta importância. Porque a exposição a agente, radiação ionizante, já está prevista em regulamento desde 1964. Os regulamentos todos que vieram se suceder depois de 89, 97 e 99, todos esses decretos, eles preveem a radiação ionizante como agente insalubre. Então, para vocês, na verdade, parece ser muito fácil. Ou seja, você tem contato com radiação ionizante, você vai ao INSS e você se aposenta com uma aposentadoria especial. Parece muito simples, então, para você, que tem contato com radiação ionizante, conseguir sua aposentadoria. Mas nem sempre é assim. Às vezes, acontecem alguns problemas e o INSS nega o benefício. Nesses casos, você deve contratar um advogado especializado. Bom, alguns desses problemas são os seguintes. Ou você é autônomo, e isso é muito comum no ramo de vocês. Técnicos de raio-x, médicos e dentistas, normalmente trabalham como autônomos. Nesses casos, vocês têm problema. Por quê? Porque o INSS não aceita. Simplesmente diz que o autônomo não tem direito à aposentadoria. Outro caso que dá problema para vocês no momento de se aposentarem é a falta da documentação necessária. O INSS exige que você apresente um formulário preenchido pelo empregador. Aí volta ao problema do autônomo. Outro problema. Se você é empregado, você não teria esse problema do autônomo, mas tem um outro. Às vezes, você chega ao INSS, tenta se aposentar, e o INSS exige um documento que você não tem. O nome desse documento é PPP. É um formulário, na verdade, onde deveria estar escrito lá que você é o funcionário da empresa tal, e que você estava exposto à radiação ionizante. Nem sempre você consegue esse formulário. Ou porque a empresa faliu, ou porque a empresa não tem os formulários mesmo preenchidos, nem sabe fazer, e aí você não tem o documento, chega ao INSS sem o documento, e o INSS nega o benefício. Então, gente, em resumo, se você trabalha exposto à radiação ionizante, você sempre teve sua profissão tida como insalubre. Ou porque estava expressamente previsto técnico de raio-x e médico-cardiologista, isso foi até 1995, ou porque sempre, desde 1964, a radiação ionizante é um dos agentes físicos que estão previstos em regulamento como passíveis de gerar direito à aposentadoria especial. Se o INSS não aceitar o teu direito, procura um advogado especializado. Se você, por acaso, já é aposentado e não teve todos os períodos reconhecidos, você teria direito a uma revisão. Também tem que procurar lá um advogado especializado. Gente, é isso. Eu agradeço. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, poste aí que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até mais. Tchau, tchau.